O Guarulhos precisou fazer 3 mil reais por mês, pra mim, mas dinheiro pra caramba, né? Pra quem, eu nunca tinha acessado aí, tipo, ganhei 3 mil reais, sou youtuber mesmo, tá dando certo. E aí eu vim pra São Paulo, né? Vim pra Guarulhos, né? Peguei um apartamento. Aí quando eu vim pra Guarulhos, eu fazia gospel ainda, né? Eu vim pra São Paulo, porque mais igreja, mais teatro, né? Eu queria, né? Que expandiu a parada. Expandir, né? Só que quando eu vim pra cá, eu arrumei uma namorada, e foi muito polêmico quando eu arrumei uma namorada, porque ela tinha silicone, ela era gostosona. A galera me via muito como santão nos vídeos de humor, parecia que eu era muito santão. Aí eu falei, pô, santão, achei que você arruma uma mulher de oração, você arruma uma puta manhã gostosa, velho. Sério mesmo? Os caras ficavam nessa? É, eu falei, não. Mas os caras da igreja? É, mas não é porque... Fica com inveja. Por que que os caras vão falar merda? É os religiosos, né? A galera ficou muito... Porque ela tinha um filho também, né? Tem essa coisa do casamento, que não pode ter, ela tinha um filho. A galera achava que ia arrumar uma menina, sei lá, nunca namorou, nunca na nada e tal. E a galera meio que pegou mais de mim, as agendas começaram a cair e tal. Só que, pô, eu era feliz pra caramba, tá ligado? Tipo, eu tava feliz ali. Eu acho que as pessoas, elas intrometem muito na vida da gente, né? Eles sugerem muito como a gente tem que fazer, como a gente tem que viver. E, pô, mano, você tem que viver a sua vida e ser feliz do jeito que você é e fazer o que você gosta, né, mano? E eu tava feliz. E aí o dinheiro começou a acabar, né? Porque eu não tava pregando mais, não chegava convite e tal. Aí eu quebrei, né? Tipo assim, tipo, eu tinha um... O meu canal, eu ganhava 1.200 dólares de YouTube por mês. Eu postava um vídeo por semana. Caralho! Aí é bem, pô. É bem. Por que que era tão bem assim? É porque eu nicho do gospel? É porque eu era bom, né, pai? Mas, caralho, mano... Eu acho que... Caralho, mano. É porque é nichado e é uma parada que, tipo, não tem palavrão, é um bagulho totalmente, pô. Não tem palavrão. Mas isso eu tô falando, sei lá, quatro anos atrás. Pô, você era bom, cara. Então eu postava um vídeo por semana e dava, sei lá, 200 mil views. Alguns davam 800 mil views. Aí eu fazia muita paródia, né? E paródia... Eu sempre pegava mais de meio milhão, um milhão com paródia. Então é ali que eu ganhava grana. Os outros aumentavam. Aí eu falava, vixe, mano, 500 dólares, paródia, irmão. Paródia, paródia, paródia. Fazia paródia pra caramba. Tem paródia de um 10 milhão de views, Dona Maria. É assim, ó... Dona Maria... Ah, você fez paródia dessa música? É, deixa eu orar pra sua filha. Ela deve tá com pomba a girar. Essa menina quer me tirar do céu. Essa paródia foi muito boa. Salvou o meu canal há muito tempo, né? Rendeu meses. Rendi ela todo mês, 200 dólares. E aí o que acontece? Como eu tinha mil, 200 dólares, eu sempre, falando de business agora, eu sempre quis ter um negócio, sabe? Tipo, eu sempre quis ter uma empresa, eu sempre quis empreender, tá ligado? E aí, eu com essa mina que eu tava, ela era modelo, aí a gente teve a ideia de montar uma loja de roupa, né? Quando a gente teve a ideia de montar uma loja de roupa, eu tava com uma network do meu canal, chamou ONRPM, a ONRPM tava com um projeto gospel, né? E eles me colocaram nesse projeto gospel, conversando com os caras, eu falei, pô, me dá uma grana aí, um adiantamento, eu vou entrar pra network de vocês. Aí eles me deram 10 mil dólares, em troca de 30% do meu canal, só que era emprestado, esse 10 mil dólares. Então, tipo, eles, a gente vai pegar 100% do seu canal até pagar os 10 mil dólares, e depois a gente pega só 30%. Eu super topei, porque eu vou multiplicar essa grana, dinheiro faz dinheiro, né? Peguei o 40 mil e falei, vou montar a loja de roupa. Aí, nossa, foi eu peguei e montei o quê? Uma loja de roupa gospel, só vestido velho, mano. Nossa, mano. Só saia. Só saia jeans. Não, e pior, online, velho. Tipo, hoje o que eu mais escuto das pessoas, ai, quero empreender, quero ganhar dinheiro. O que você vai fazer? Vou montar uma loja online. Ele falou, vai, fale, burro. Tipo, aí eu peguei e montei a loja online, só que o online, a gente tá, mano, concorrendo com o mundo inteiro, velho, tá ligado? Imagino você numa rua, com mais 700, 800 lojas, na mesma rua, vendendo a mesma coisa que você, e tá passando uma pessoa. A chance da pessoa entrar na sua loja, a sua loja tem que ser muito diferenciada, muito boa. E não era, mano. A gente não tinha experiência. E aí, mano, a gente comprou 20 contos de roupa, criamos estrutura e, mano, quebramos, assim, dois meses, a gente tinha vendido, sei lá, 10 peças de roupa. Caralho, que merda. Foi muito ruim. Aí eu falei, fodeu, mano, eu perdi uns 1.200 dólares, não tô tendo agenda, tipo, eu não tava pregando também, porque eu tava caminhando ali também, eu não tava, eu não tava muito afim de pregar também, porque essa questão de fé e religião, eu tava pensando um pouco diferente também, não me encaixava mais nas igrejas que eu ia, fodeu. Aí eu pensei, mano, preciso criar outra coisa. Foi aí que veio o Free Fire, né? Porque eu vi muito meme no Facebook de Free Fire, eu não entendia nada. Que ano que era? Ah, foi dois anos e meio atrás. E me te dá um favor.